Seis vão dormir lá embaixo E pode ter certeza Seis vão dormir lá embaixo Pode ter certeza Ouçam a mirela de gostosa e ela descontou a gente Normal, 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 normal Seis vão dormir lá embaixo Seis vão dormir lá embaixo Mas vai passar o açúcar, normal, normal, normal Mas vai passar o louca Louquinha Tá uma caçadinha Você tá louquinha Que que é isso amor? Louca Louquinha Você tá todinha DJ Fala tudo O público aqui é muito Canta tudo o que eu canto, graças a Deus Então vou fazer o método diferente Vou fazer o método diferente Vou cantar MPB Certo? Olha só Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Sou você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo